Boa noite, o chefe do Serviço de Investigação e Prevenção a Acidentes Aéreos da Base de Manaus está em Rio Branco para apurar as causas de um pouso forçado na BR-317 na semana passada. Levantou-se a suspeita de que a Torre de Rio Branco não teria dado autorização para o pouso, o que já foi descartado. Detalhes na reportagem de Gerson Rundon. O pouso forçado de um avião bimotor na tarde da última segunda-feira na BR-317 quase provocou uma tragédia. Chovia muito na hora do acidente. Um dos quatro ocupantes da aeronave que retornava de Tabatinga registrou em vídeo os momentos dramáticos vividos pela tripulação. O incidente teria sido provocado pela negativa da Torre de Controle em autorizar a aterrissagem por conta das operações militares que estariam ocorrendo no aeroporto da capital. Chefe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos, o tenente-coronel Schoenhardt conta que ouviu controladores, piloto e o proprietário da empresa de táxi aéreo. Na degravação das conversas pelo rádio, não foi constatada irregularidade por parte dos controladores, pois o bimotor deveria ter alternado para a boca do Acre como fez outra aeronave da empresa. E o caravan da FAB, semelhante a esse que pousara antes, só o fez por sorte, uma vez que as condições de visibilidade eram ruins. Schoenhardt reclama da estrutura aeroportuária da região. Esse é um problema da nossa região amazônica, o estado do Acre, Roraima, Rondônia e Amazônia, as que eu trabalho, nós temos exigüidade de pistas aqui e de pontos de abastecimento. Então no plano de voo, foi declarado por ele que ele teria, ele declarou, ele colocou no plano, que a alternativa seria a boca do Acre. Fica cerca de 30, 35 minutos daqui e ele tem mais uma reserva de combustível para aguardar aqui ou na boca do Acre. Então isso, ele tinha esse combustível, só que infelizmente, tanto o destino dele, Rio Branco, quanto a boca do Acre, estavam em condições ruins e ele alternou, ainda mudou a sua alternativa, a autoridade do comandante, para águas limpas. Então na realidade, no caso dele, Rio Branco fechado, ele alternou, vou pousar agora em águas limpas, também fechado, ele ficou sem local para pouso. Embora há informações de que houve risco de acidentes, inclusive a ciclistas, mas o procedimento adotado para aquela situação e para aquele momento foi, embora não legal, mas foi o adequado. O que nós podemos falar é que a situação da aeronave emergência, a aeronave emergência, o comandante, ele, nem todas as aeronaves têm procedimentos completos de emergência, como uma falha de motor, uma falha de combustível, está voando, tem uma falha de motor, teu avião está caindo, você vai ter que escolher o melhor local para pouso, pode ser uma rodovia, pode ser um arado, pode ser uma fazenda, pode ser um pasto, e infelizmente aquele avião vai cair, ele está descendo. Ele optou em fazer um pouso controlado, com combustível, naquela situação, e o melhor local que ele achou para pouso foi a pista, a rodovia, melhor falando. Legenda Adriana Zanotto